Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, a vídeo aula de hoje eu vou explicar um comando bem interessante, que na verdade não é um comando, é como aprimorar a renderização do seu projeto, ficar mais top do que ele já é. Bom, esse vídeo eu quero agradecer muito ao Edilson Matias Jr. Edilson, muito obrigado pela dica, nós estávamos em uma live e ele nos deu essa indicação que é o seguinte, quando nós trabalhamos com renderização, esse aqui é o canivete que a Autodesk disponibiliza, para a gente fazer alguns testes, autoria Autodesk, não fui eu que modelei, não foi nenhum outro professor e aqui nós temos um item chamado cenário, que no inglês fica como sim settings, quando eu habilito aqui na minha aba superior no render, só lembrando tá, eu não estou no design e sim na opção render. Dessa maneira então eu habilito a configuração de cenário e dentro da minha estrutura eu tenho aqui Environment Library, que é uma biblioteca, onde eu posso colocar aqui o Plaza, caso você não tenha essa estrutura, eu dou um duplo clique e na primeira aba eu volto e troco na opção background, eu vou colocar Environment, ele vai colocar para mim o cenário para renderização. Bom, algumas pessoas já sabem desse processo, mas qual é a dica? Existe um site chamado HDRI Haven, ou seja, um armazenamento de estruturas para planos de fundo, que é a própria, o próprio cenário, né? Nós temos para várias áreas como automobilística, construção e nós vamos clicar nesta opção aqui em cima, HDRIs, ok? Isso vai nos levar para uma biblioteca e quando eu habilito a galeria, ele está separado por categorias, por exemplo, All, Outdoor, Skies, Indoor, Studio e aqui infinitamente várias possibilidades. Eu creio que para o nosso caso o Indoor seria mais propício, porque estamos dentro de um ambiente e não precisa ser algo tão amplo. Vamos supor que eu quero pegar essa estrutura aqui ó, de Colorful Studio. Quando eu clico nessa foto, ele vai nos permitir descer e ver as configurações de materiais e acabamentos. Então já foi configurado tanto a parte de reflexo, posição de luzes e aqui você vai ter várias opções de HDR para baixar. Quanto maior for o arquivo, por exemplo, 16K, são 16K de resolução e ele tem aqui 374 MB. Então não é necessário pegar um arquivo tão grande, eu posso pegar um arquivo aqui de 2K e fazer o download. Quando vocês clicam, ele vai abrir a pasta de salvar como do seu Windows e aí é uma questão de você organizar dentro da sua biblioteca. Você pode fazer isso inúmeras vezes, baixar vários itens, mas eu vou fazer somente um teste para que vocês verifiquem como que fica no Fusion. Salvo este arquivo, vou para dentro do Fusion e agora nesta opção de Environment Library eu vou descer a minha barra de rolagem. Ele vai ter algumas opções para download, mas aqui embaixo, ó, vincular estruturas customizadas. É uma pastinha, tá? Esse item de attach, na verdade, é vincular a um arquivo externo. E quando eu clico, ele nos leva para uma pasta de seleção do Windows. Aqui é uma questão agora de você localizar. Ele só vai aceitar arquivos HDR, tá? Não adianta tentar baixar outro tipo de arquivo. Quando eu dou o duplo clique, ele vai carregar dentro do Fusion e a partir de agora eu tenho as opções padrões e as opções que eu acabei de fazer o download. Nesta estrutura, ó, eu tenho aqui agora um estúdio com as iluminações artificiais, mas nem sempre vem com o brilho ou com a profundidade necessária. Voltando para a primeira aba, eu tenho a minha barra de brilho, que ele pode aumentar ou diminuir essa minha estrutura, deixando mais claro ou não o ambiente. Na mesma forma, eu também tenho o ponto focal, deixando o seu ambiente mais distante, criando assim uma perspectiva do seu objeto. É uma questão de ajustar a partir de agora a sua câmera. Como eu falei para vocês, eu baixei um arquivo que tem 2K. Um arquivo com 16K ou mais, esse fundo iria ficar mais nítido, não tão embaçado. E aqui fica uma relação agora de você estruturar melhor essa sua posição. Aqui eu tenho várias opções de exposição, de brilho, enfim. Mas a dica principal, pessoal, não é a questão do render em si. E sim a questão do site HDR Haven, ok? E aí vocês vão fazer o download dos cenários que vocês acharem interessante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou dessa dica e tutorial, deixe o seu comentário, curta e, pessoal, compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Autodesk Fusion 360. Eu peço a ajuda de vocês para divulgar para que nós possamos continuar esse projeto. Galera, quero deixar o nosso forte abraço. muito obrigado e, como sempre, fui!